Você escolhe a pílula azul ou a vermelha? Tanto faz! Que que é isso, Thais? É tudo uma mentira mesmo! Como assim, Thais? Como mentira? Ah, tem uma teoria muito boa de Matrix. Você acha que eles estão preparados pra isso? Não acho que não. E olha só, eu acho essa teoria tão boa que eu nem considero mais uma teoria. Eu considero fato. Mas é que na ciência, a teoria é o nível mais alto de confirmação que algo pode ter? Sim, Thais, você não pode falar isso, mas não adianta falar hipótese que o pessoal não entende, que a teoria já virou, associou a uma hipótese, a uma ideia. Não adianta falar teoria porque o conceito científico infelizmente está sofrendo com isso. Tudo bem, vamos lá. É isso que eu sei. Vamos começar. Vamos conversar com a teoria. Nós somos os cineastas Bright Brothers e hoje vamos falar sobre a teoria da farsa da Matrix. E antes de mais nada, se inscreva se você quer sair da Matrix. Que no caso, vocês vão entender. Vocês não vão sair. Mas vamos lá. Ok, vamos lá. Matrix é uma trilogia de filmes genial. Só ignorar o quarto. E o filme aborda uma temática filosófica muito interessante, além de assinciações muito incríveis. Nesse universo, os humanos são escravizados por máquinas e inteligências artificiais malignas que colocam os humanos dentro de uma simulação. E dentro dessa simulação, os humanos acham que é a realidade. No caso, como a gente está aqui, seria a simulação e a gente nem sabe que, na verdade, a gente está sendo uma bateria de robô. Mas alguns humanos conseguem fugir dessa prisão digital e formam uma resistência. Mas e se a gente contar pra vocês que, na verdade, tudo isso não passa de uma farsa? Mas isso é o ponto do filme. Eles fogem dessa farsa e fogem dessa ilusão e conseguem resistir. Não, calma. No mundo real. Calma, calma. Que é exatamente aí que a gente vai chegar. Vamos lá. Vamos por partes. Primeiramente, não tem essa cena aqui que é um pouco estranha? O Neo aqui no mundo real fazendo a sentinela das máquinas simplesmente pifar? O Eta, mas o Neo tem superpoderes porque ele é o escolhido. Então, ele tem esses poderes porque isso seria estranho. O filme mostra que ele tem esses poderes para a bala e tudo. Então, por que ele fazendo isso seria algo diferente? Pense, ele faz isso dentro da Matrix. Ele tem direito dentro da Matrix. Mas por que ele consegue fazer isso fora? Verdade. Por que ele consegue fazer fora se não ser um furo? Isso poderia ser bem um furo de roteiro. Não é, mas não é. Vamos continuar lá. É, nessa teoria não é um furo. Se a gente considerar essa teoria não é um furo. Porque não é aí que param as coisas estranhas. Pensa, temos também essa parte em que o Neo está conectado à Matrix. Bom, não exatamente à Matrix, mas um estágio intermediário sem estar conectado. Verdade. Pois é, mas não é só isso. Como é que o Mr. Smith consegue sair da Matrix e entrar num corpo de um humano? Porque para isso ele tem que reprogramar a mente, os neurônios, ele tem que mudar biologicamente aquele humano. Certo? Isso é estranho. Realmente, é bem doido isso. E claro, temos essa cena aqui, que é um paralelo do Neo vendo o código. Quando ele está dentro da Matrix, ele vê o código-fonte da Matrix. E fora do mundo, né, depois dessa cena dele perder a visão, ele acaba vendo a Matrix no mundo real como esse fogo, né? Caramba, que doideira. Mesmo sendo diferente, é o mesmo princípio. Exatamente. Mas vamos lá, que tem uma conversa peculiar que basicamente vai trazer muitos pontos para essa teoria. Que é sendo o arquiteto. Exatamente. Olha só o que ele fala para o Neo. É o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar. Ou seja, ele considera o Neo uma anomalia que faz parte do sistema. Mas se ele é parte do sistema, ele não seria um programa? Mas, tá, isso não precisa ser um programa. Ele poderia ser humano como todos os outros, só que com os poderes desbloqueados para ter essa função. Você diz tipo um administrador de sistema? Tipo isso. Poderia ser, mas pensa, todo o plano das máquinas é ter controle, certo? Certo. Não seria mais fácil ter um programa que eles podem realmente já programar da forma que é para agir? No caso, todo o ponto do Neo seria de ter livre-arbítrio, né? De tentar lutar pelo livre-arbítrio. Mas a gente vê que, na verdade, todas as escolhas até um certo ponto estavam predeterminadas. Ou seja, o livre-arbítrio dele existe mesmo? Ou é só algo programado? Você quer me dizer, então, que a Matrix não é só aquilo que vemos no filme e sim que são camadas? Então, o mundo real que é com Zion, tudo, então não existe. É mais uma etapa da Matrix? Olha só, rapidinho de novo, mais uma coisa que o arquiteto diz. Você é um monumental fracasso. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Ou seja, na verdade, as máquinas tentam prender os humanos dentro da Matrix, só que quando a Matrix ou a realidade é perfeita demais, o humano simplesmente não consegue aceitar que aquilo ali é perfeito demais. Então, o mundo tem que ser imperfeito. Só que mesmo eles sendo imperfeitos, eles perceberam que o humano, na verdade, alguns humanos querem se rebelar, eles têm esse instinto de se rebelar, certo? Então, a explicação canônica normal do filme é que eles dão poderes a esse escolhido como Neo e como os outros cinco anteriores a ele para construir Zion dar uma falsa ilusão de liberdade, uma esperança, né? Que basicamente deixa a humanidade calma e, na verdade, é tudo uma farsa. Mas, se as máquinas já fazem um esquema tão elaborado e criar isso, por que que eles não simplesmente criam, como você disse, uma segunda camada, fingem que é o mundo real, mas mesmo assim eles fazem o mesmo efeito. Eles basicamente dão aos humanos que querem se rebelar uma sensação, uma falsa ilusão de que o que eles estão fazendo ali traz algum sentido. É, porque para que correr o risco de deixar eles realmente saindo para o mundo real do que se você pode criar mais uma simulação. E o que é interessante é que existe uma interpretação também budista da Matrix, que a gente até vai fazer um outro vídeo sobre isso, mas em que basicamente a Matrix é vista como o Samsara, que é o ciclo de reencarnação e vida que, né, os budistas querem escapar, né, do qual eles querem escapar, porque dentro desse ciclo estão todas as emoções, as boas, mas também as ruins. Então, basicamente, você quer se libertar disso e entrar no nirvana, né. Mas basicamente o que acontece às vezes com pessoas que praticam o budismo é que eles têm, enquanto eles meditam, eles têm uma sensação como se eles estão tendo ali uma coisa super fodona, que eles estão basicamente tendo uma experiência milagrosa e tudo, que eles acham que, né, que o iniciante pode achar que é basicamente uma libertação desse ciclo, desse Samsara, só que na verdade é só uma ilusão, é só basicamente a própria mente do humano querendo experimentar algo divino. É aquela coisa, existe o ditado no budismo, se você está meditando enquanto o Buda, diga olá, continue meditando. O que mais legal dessa renda é sobre o Morfeu, porque o cara que mais acreditou nessa luta, que mais acreditou na resistência humana e que mais acreditou no meu, o nome dele vem de quê? Do deus grego Morfeu, que é o deus do sono, então ele é o que mais está nessa ilusão, que mais está sonhando, aquele que quer essa liberdade continua preso na Matrix, continua sonhando. Que triste, gente. Mas e aí, vocês gostaram dessa teoria? Vocês conheciam essa teoria? Vocês acham que faz sentido? Mas já que a gente não pode fugir da Matrix, tamo junto, né? Então se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!